Ouviremos agora o diretor-presidente da Minas Gerais Participações S.A., Mário Aça de Júnior. Bom dia a todos. Realmente é uma manhã de grande alegria e de profunda emoção para todos nós. Quero saudar a todos os senhores aqui presentes, na pessoa daquele que é o grande responsável por este momento, governador de Minas, Fernando Pimentel. Quero saudar a todas as senhoras aqui presentes, na pessoa da senhora prefeita Luzia, da deputada Rosângela Reis e de uma amiga querida que aí está, a minha amiga Checa. Mas, minhas senhoras e meus senhores, minhas palavras serão breves nesta manhã. Afinal de contas, como já disse, é um momento auspicioso para cada um de vocês, que esperaram por mais de 20 anos para que isso finalmente ocorresse. Muitos, mas muitos, tombaram pelo caminho. Mas hoje, quero homenagear a esses que aqui não puderam estar presentes, na pessoa do senhor José Timóteo Brás, que a sua viúva, a MGI, foi atrás e ela aqui está recebendo, em nome dele e da sua família, o seu direito sagrado da moradia. Ontem ainda refletia o que dizer neste momento. E fiz um breve pensamento que irei ler para vocês. A segurança da posse, que é conquistada com a entrega desses títulos, representa o acesso à moradia digna, guardando no passado a ameaça cruel do risco de desalojamento. É esse acesso à moradia que viabiliza a garantia de uma complexa rede de direitos que a ela está atrelada. Ter um lar, um lugar onde para se resguardar das intempéries da vida, é pressuposto fundamental para se exercer outros direitos no espaço urbano, para garantir o direito à cidade. A casa, a casa é o espaço do afeto. A casa é o espaço da segurança, do resguarde, da construção familiar e pessoal. É o porto que nos fornece segurança para navegarmos pelos mares de outros direitos, como a educação, da saúde e da cultura. A casa é fundamentalmente o respeito à vida. E aqui estou, em nome da NGI, para agradecer aos funcionários da empresa que se dedicaram, colocaram cartazes, faixas, panfletaram, para que esse momento sublime hoje viesse a acontecer. Aqui estou para dizer que estamos resgatando, sobre a força do nosso governador, a dignidade. Ninguém mais vai tomar a casa de vocês. A partir de hoje, cada um de vocês vai estar aqui com os títulos em suas mãos. A partir de hoje, vocês são legalmente o proprietário das suas residências. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.